gravar aqui é aqui como é que a gente compra o ticket em paris aqui coloca moeda aqui é o cartão aqui pra quem vai recarregar o ticket deles né então eu vou escolher aqui eu vou rolando a tela aqui embaixo a linguagem em inglês do enter aqui ele está perguntando se eu quero recarregar o cartão se eu quero comprar os tickets aí existe essa opção todas as opções eu sempre escolho a primeira que essa que ela compreende como metrô trem ônibus e tudo então eu vou nela perguntando se a sua estudante foi reduzida não quero tarifa reduzida aí agora que está perguntando se eu quero quantos tickets eu quero não é quanto dele eu vou querer então eu vou escolher quantos bilhetes eu vou querer e aqui tem o preço por exemplo colocar um aqui aí vai perguntar sempre coloca essa opção ea próxima opção é você quer pagar como então é isso aí aqui eu vou colocar o cartão de crédito e aí ele já é todo mundo já sabe o resto porque eu já comprei